Fala meu querido, fala minha querida, vindo aqui com vocês para falarmos nesse vídeo sobre problemas de verificação de conta na Betfair. Se você está com problema de enviar seus documentos para validar sua conta dentro da Betfair, eu vou te ajudar nesse vídeo com coisas bem básicas que às vezes passam despercebidas e complica muito a validação da nossa conta dentro da Betfair. Mas antes de tudo, já deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e ative também as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Fechou? Roda a vinheta aí, editor, e bora lá para o vídeo. Pois é, galera, muitos problemas até na hora do saque, de efeito um árbitro do nosso saque, aquela graninha que a gente está na Betfair, está querendo sacar para a nossa conta. Esse problema muitas das vezes acontece e se passa pela validação da nossa conta. Para quem não sabe, depois que você chegou na Betfair, criou sua conta, para você sacar ou dar andamento ali no processo da sua conta, você até consegue fazer apostas, fazer seu trading normalmente, mas para sacar a grana, fazer qualquer procedimento na Betfair, você vai precisar ter a sua conta validada, verificada com o envio dos seus documentos pessoais. Muita gente torce o nariz para isso, acha isso ruim, o processo é meio chato mesmo, porém, rapaziada, é muito necessário que aconteça essa verificação da conta. Afinal de contas, é uma segurança para a gente mesmo que a Betfair exige, para que ninguém se passe por nós ou faça transações que não seja o proprietário daquela conta. Então, mesmo que seja um processo chato, precisamos fazer a validação da nossa conta. E se você está passando por problemas nessa validação, eu vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo que talvez te ajude a resolver aí o seu problema de validação da conta. Quais são esses documentos exigidos pela Betfair para a gente fazer a nossa validação da conta dentro da Bolsa Esportiva? São dois documentos que normalmente eles vão te pedir. Vai ser o documento de identificação pessoal, então você pode usar aí um passaporte, ou uma CNH, uma carteira de identidade, por exemplo, qualquer um desses três documentos eles vão aceitar. E um outro documento que vai ser exigido é um comprovante de renda, um comprovante de moradia que você precisa ter aí para poder validar a sua conta. É importante eu te dizer que você só vai conseguir verificar essa conta, e esse já é um dos erros que a maioria das pessoas cometem, é na hora de enviar um comprovante de endereço, você está enviando um comprovante de endereço em nome de outra pessoa, em nome da sua mãe, em nome do seu pai, eles não vão aceitar, tá? Você precisa estar enviando um comprovante de endereço no seu nome. Aliás, tudo, qualquer transação, qualquer coisa que você vá fazer na Betfair, você não pode fazer em nome de terceiros. Isso pode levar a sua conta até a ser bloqueada, inclusive na hora de transferências bancárias, que não é o assunto desse vídeo, mas muita gente comete esse erro também. Sempre que você for fazer qualquer transação na Betfair, precisa ser no seu nome, todos os documentos, conta bancária, tudo que você vai fazer. E no comprovante de endereço não é diferente. Então, os documentos que normalmente eles pedem para verificação de endereço pode sair um comprovante, uma conta de água, uma conta de luz, uma fatura de cartão de crédito, algum documento do governo de envio que vai para a sua residência aí, enfim, documentos que estejam no seu nome. Mas tente ir por esses padrões mais reconhecidos, como também uma conta de telefone. São documentos que normalmente eles aceitam com maior facilidade. E quais são os erros mais comuns que a galera comete na hora de fazer um envio da sua documentação para a validação da sua conta dentro da Betfair? Dentre os problemas e os erros mais comuns que as pessoas cometem, é, por exemplo, enviar arquivos maiores do que o tamanho que a plataforma disponibiliza para você fazer esse envio. Então, a plataforma tem um limite de tamanho de documento e formato do documento que você tem que enviar. As pessoas enviam ou num formato diferente ou num tamanho a mais do que é exigido. Então, primeiro ponto, veja se o formato que você está enviando do documento e o tamanho está de acordo com o que pede na plataforma. Eu vou te mostrar daqui a pouco o caminho para você enviar esses documentos. Lá vai ter bem descrito ali para você o formato e, claro, também o tamanho que você pode enviar esses documentos. Outro problema bem comum. As pessoas vão tirar foto, você pode enviar o documento tanto digitalizado ou você pode usar o aplicativo da Betfair mesmo, entrando pelo site da Betfair e fazendo a verificação, tirando a foto pelo seu celular. Mas um erro comum que as pessoas cometem é utilizar resoluções ruins em hora de tirar a foto, uma digitalização que saiu ruim também, enviar o documento mesmo assim. A Betfair vai reprovar o seu documento caso a qualidade desse arquivo esteja ruim. Então, fique atento a isso. Outro erro comum também que cometem muito é na hora de tirar essa foto ou digitalizar esse documento, as pessoas cortarem algum pedacinho que seja desse documento e não sair o documento por completo na foto ou na digitalização que você está fazendo do documento. Então, fique atento a todas as beiradas dos documentos. Tem que estar o documento intacto, inteiro. Caso contrário, eles também vão reprovar a sua documentação. E um outro erro que é muito comum também é o pessoal enviar documentação desatualizada. Na plataforma da Betfair, eles até pedem documentos com no máximo seis meses de validação da data daquele documento para eles comprovarem e verificarem a sua conta. Mas eu recomendo que vocês tentem pegar contas, documentos mais atualizado possível que você tenha aí. Inclusive, um documento de identificação, por exemplo, com uma foto que esteja mais atual sua, um documento de uma conta, por exemplo, que você está enviando como comprovante de endereço, um documento atualizado que seja daquele mês ou de um mês anterior, num mande documento muito desatualizado. Tudo isso é importante para, na hora que eles forem verificar a sua documentação, que ela esteja de acordo para eles verificarem, vir, estar tudo certinho com a sua conta. Agora, vamos aqui para a tela do meu PC, que eu vou mostrar para vocês qual que é o caminho, onde que vocês vão dentro da plataforma da Betfair para fazer o envio dessa documentação. Vamos lá. Então, logado, depois que você logar aí dentro da plataforma da Betfair, você pode acessar aqui o menu Minha Conta, e você pode acessar ou o extrato da minha conta, ou lucros e perdas, ou a minha conta mesmo, que ele vai te dar o caminho, o menu que é preciso ser aberto ali para você conseguir prosseguir com o envio da documentação. Então, eu vou acessar aqui Minha Conta, vou clicar aqui em Extrato da Conta mesmo, pode ser aqui mesmo, ou você clica em Minha Conta, é só para aparecer esse segundo menu aqui. Depois que você clicou nesse segundo menu aqui, que você clicou ali e apareceu esse segundo menu para vocês aqui, essas opções de pagamentos, Minhas Atividades, Os Meus Detalhes, você vai vir aqui em Meus Detalhes, e dentro de Meus Detalhes, você vai clicar em Verificação. Tá bom? Pode aparecer para você também, se eu não me engano, antigamente aparecia Documentação, hoje em dia está aparecendo Verificação, dependendo da língua que você estiver deixando em sua Betfair, pode aparecer outro nome, mas é aqui, Meus Detalhes, Verificação, que você vai clicar. Dentro de Verificação, aqui já vai começar o processo de envio da sua documentação, tá? Vejam que aqui eles já dão até alguns exemplos, ó. Primeiro ele está te pedindo um comprovante de endereço. Então você vai clicar aqui, carregar, vai pegar o arquivo salvo aí no seu computador que você digitalizou e anexar. Vejam que eles pedem aqui, Extrato Bancário, Conta de Serviços Públicos, como por exemplo, Telefone Fixo, Internet, Gás, Luz, Água, IPTU. Tente mandar esses documentos que eles pedem para a verificação ser mais fácil. De novo, tem que estar no seu nome. Uma licença de TV, cartas emitidas pelo governo com assinatura, carimbo do governo, enfim. Talvez aqui também uma conta de telefone, você vai conseguir validar também, tá bom? Então tente focar nesses documentos que eles pedem. Depois que você enviar, eu não vou clicar aqui porque minha conta já está verificada e para não ter problema na minha conta, mas você carrega aqui e ele vai te pedindo passo a passo. Primeiro ele vai te pedir aqui o comprovante de endereço e depois ele vai te pedir também o comprovante de informação pessoal, como por exemplo, a identidade ou sua carteira de motorista ou um passaporte seu, tá bom? Tente mandar um com uma foto atualizada sua para você não ter problema nesse passo aqui também, beleza? Uma outra dica que eu deixo para vocês aqui também é caso você esteja tentando fazer pelo computador, que você digitalizou os documentos ali na sua impressora e tentou enviar os arquivos, não deu certo, tenta também, pode tentar também, caso você tenha um celular bacana e um celular que tenha uma boa qualidade de foto, você pode também acessar direto pelo site da Betfair e logado no aplicativo dentro do site da Betfair, você pode tirar a foto direto ali, acessar os detalhes da conta e ir na parte de verificação também e por lá tirar a foto direta do documento. É também mais uma opção caso você esteja tendo problemas aí para validação da sua conta dentro da Betfair. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado a conseguir resolver o problema de validação da sua conta dentro da Betfair. Se você gostou, já clica no joinha, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e também se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Se você for criar sua conta da Betfair, está vendo esse vídeo e ainda não criou, vai ter um link aí na descrição para você criar sua conta. Caso você vai indicar a Betfair para algum amigo, manda o nosso link também, é assim que vocês nos ajudam a continuar fazendo esses conteúdos gratuitos aqui, utilizando esses links de afiliações que a gente tem dentro da Betfair. Se você ainda também está tentando caminhar no trade esportivo, está precisando aprender, acessar mais conteúdos de qualidade, não deixa também de acessar aí na descrição do vídeo. Vai ter também um link para você poder acessar os nossos cursos gratuitos dentro da nossa plataforma. Com certeza é um material que vai te ajudar a evoluir muito. Por lá a gente tem o curso básico de trade esportivo, curso intermediário e tem também, para quem quiser chegar ainda no nível melhor depois, o curso avançado. Fechou? É isso. Valeu. Aquele forte abraço e até mais.